Olá amigos da Martinelli, vou apresentar para vocês hoje uma novidade no mercado. É a carretilha Bechara de Zéter. Esta carretilha com 10 rolamentos e relação de recolhimento 7x1. Ela tem o carretel de alumínio aliviado que proporciona excelentes arremessos. Ideal tanto para pesca com isca artificial ou natural. Você pode usar a linha monofilamento ou multifilamento. Carretilha super leve com apenas 210 gramas. E está disponível também na manivela esquerda. Ela possui freio magnético com regulagem ponto a ponto. E a regulagem da flição também ponto a ponto. Excelente equipamento com excelente custo benefício. Você encontra essa carretilha no site da Martinelli. Até a próxima. Obrigado.